Olá, concurseiros! Hoje eu vim aqui responder uma perguntinha que fizeram pra mim lá no Instagram. Se você não tá me seguindo no Instagram, tá perdendo muita coisa. Por quê? Lá tem caixinha de perguntas, lá o pessoal manda perguntas no direct, lá tem postagem todos os dias, até com questões novas pra vocês, tá? Instagram Concurseiro Norte. E a pergunta de hoje é o seguinte, como administrar o tempo na hora da prova do INSS 2022, tá? Como administrar? Por que que me fizeram essa pergunta? Porque a prova da Sebrasp, do INSS, é diferente das outras provas que vocês estão acostumados. Geralmente uma prova comum vem da faixa de 50 a 60 questões, se você tem de 4 horas até 4 horas e meia de prova. Aí todo mundo fala, em qualquer canal que você for, que só que você tem 3 minutos pra cada questão. Mas isso aí você tem que esquecer pra Sebrasp. Por quê? Como funciona a Sebrasp? Em vez de você ter 4 horas, você vai ter apenas 3 horas e meia. Em vez de você ter 60 questões, você vai ter 120 questões. Em vez de você ter 3 minutos por questão, você vai ter 2 minutos por questões. Aí complica as coisas. 2 minutos não, acho menos. Por quê? Se são 120 questões, em vez de ter 60, você vai ter 120 alternativas. 120 vezes 2 dá 240, que daria 4 horas. Você tem 3 horas e meia de prova. Faltou meia hora pra terminar a prova e você ainda nem marcou nada do gabarito. Zero. Porque sem marcar nada do gabarito, você não tem ponto nenhum. Não é verdade? Então o que você tem que fazer? Na faixa de 1 minuto e 75 pra cada questão. Mas se você demorar 1 minuto e 75 pra cada questão, ainda não sobrou tempo pra você passar o gabarito. Então vamos chutar 1 minuto e meio por questão. Sim, você tem 1 minuto e meio pra cada questão. Por quê? Você tem que deixar uns 15 minutos pro gabarito. E aí a prova é dividida em duas partes. Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. O que que eu começo? Pergunta também que vivem me perguntando lá. Vou começar com o mais fácil. Mas o que que é mais fácil? Eu não posso te falar. Por quê? O mais fácil pra mim não é o mais fácil pra você. Então o mais fácil, pra mim o mais fácil é a ética, é mais fácil. Pra português, pra você, mais fácil seja o português. Mas se você começar por raciocínio lógico, e você acha que o raciocínio lógico é a parte mais difícil do digital, o que que vai acontecer? Você vai demorar mais tempo na questão, você provavelmente com alguma questão você não vai conseguir resolver, você vai começar a ficar frustrado, o seu cérebro vai começar a achar que não dá conta e que não vai passar, vai dar aquele brancão com a bolsa própria. Se você começar com essa matéria que você já saiba, em vez de você gastar um minuto e meio na questão, você vai gastar 30 segundos. Você vai fazer, ó, tô fazendo mais rápido do que o tempo que eu preciso. Tô começando a acertar as questões, tô achando as palavrinhas-chave. Que palavrinhas-chave o Jardel tá falando? Essa é do vídeo de informática, cujo é a última prova do INSS, com apenas questões com palavrinhas-chave. Fiz um aulão aqui de Direito Administrativo, cheio de palavrinhas-chave. Vou te dar um conselho, assista o meu vídeo de informática, que eu fiz pra banca Quadrix, não é Sebrasp, mas também são questões de certo e errado. Que nem a Sebrasp. Bem parecida com a Sebrasp. Resolvi uma hora de questões de informática com apenas palavrinhas-chave. Então, tem muita palavrinha-chave que dá pra você, olhou, bateu o olho, sabe que é questão que tá errada. Você vai pular pra próxima. O tempo que sobrou, os segundos que sobraram dessa questão, você vai gastar naquela mais difícil, do raciocínio lógico, ou do previdenciário, que não vai ter tantas palavrinhas-chave assim. Tá? São maneiras de a gente administrar nosso tempo. Começa com as mais fáceis. Mas, eu vou te falar outra coisa. A prova é dividida em básico e específico. O básico são 50 questões. Não é verdade? Se o conhecimento básico tem 50 questões, e o que que tem nele? É o português, o raciocínio lógico, a informática, direito constitucional, direito administrativo e ética. Seis matérias. Você tem o quê? Uma hora e quinze minutos. Pra resolver ela. Seis matérias, se uma hora e quinze minutos dá pra fazer? Dá. Se você treinou em casa, resolver rapidamente. Como que eu treino isso? Pega qualquer prova de 2022, de nível médio, e resolve o português dela. Se você conseguir resolver o português de nível médio dessa prova, e olha lá, quantas questões de português tem, multiplica por um minuto e meio, aí você vai saber quanto tempo você tem que fazer, e tenta fazer no tempo de prova. Olha quantas questões você deixou em branco, quantas você conseguiu fazer, e qual sua nota. É assim que você vai saber se você ainda precisa estudar determinada matéria ou não. Se você tiver certo ano, pelo menos 80% de uma matéria, eu acho que você fica focando tanto nela ou não. Já pode focar em umas outras, até todas estiverem acima de 80%. Tá? Mas você tem que fazer isso com a ética, procura uma prova que tenha a ética, procura uma, baixa uma prova e olha lá. Ah, tem aqui quatro questões de direito administrativo. Resolva. O Cacepraça pediu praticamente todo direito administrativo. Então, qualquer prova que você pegar, vai ter o direito administrativo que vai estar na banca, vai estar no excesso. Só o constitucional que pediu poucos artigos. Então, faça as provas anteriores, no tempo de prova, e olhe sua nota. É assim que você vai saber como organizar no dia da prova. Em casa, que a gente tem que fazer os testes. Você tem que fazer o teste, qual que eu vou começar primeiro? Qual que eu não vou? Eu consigo fazer as seis matérias em uma hora e quinze? E o conhecimento específico? Vai dar na faixa de duas horas. É melhor você fazer até menos, pra sobrar mais tempo o gabarito. Por quê? Fazer gabarito correndo é sinônimo de marcar a questão errada. Isso já aconteceu comigo. E o que acontece quando você marca uma errada? Você perde um ponto e não acerta. Às vezes você acertou a questão, marcou o gabarito errado, você perdeu um ponto. E como que eu faço pra corrigir isso? Marca o certo e o errado. Por quê? Aí você não marcou nada, anulou, você não perdeu nem ganhou. Tá? Então você passou pro gabarito errado, era certo, você marcou errado. Falei, marcou certo também. Aí você não errou a questão. Você não marcou, você marcou duas, o computador, na hora de corrigir sua prova, vai achar que você tá anulando a questão. Você não marcou nenhuma. É como se não tivesse marcado nenhuma. Tá? Pra você não perder, ponto. Pra você deixar o gabarito errado, você vai perder, ponto. Tá? Então a dica de hoje foi essa. começa pelas mais fáceis, treina em casa, responder a questão mais rapidamente, e na hora dessa prova, na hora que eu estiver lá, marcando lá, se passou de uma hora e quinze, você tá no conhecimento básico ainda, preocupa. O que você não sabe, você deixa em branco, você passa pra frente, e vai fazendo o que você sabe. Prova da Sebrasp, você não tem tempo pra ficar pensando assim, ah, é português, então deixa eu ver, cadê o verbo, cadê o sujeito, porque eu tenho que concordar, você não tem esse tempo, você já tem que bater o olho, já achar o verbo, já tem que saber lutar o sujeito, e você treina em casa, fazer rápido. Você não pode ficar pensando, tá, mas as pessoas, você ensina assim, passo a passo nos vídeos, Adel, sim eu ensino, passo a passo, porque tá na hora de aprender. Mas você, na hora que for resolver, você começa fazendo as primeiras passo a passo assim, mas depois que você já fez umas dez de concordação verbal, não tem porquê você ficar fazendo lento mais, você já decorou como é que faz o passo a passo, você já fez umas dez sessões de trás, não tem porquê mais você ficar pensando lá, ah, deixa eu, qual palavrinha masculina que eu vou colocar lugar dessa feminina? Não tem mais, você já tem sua palavrinha masculina preferida pra você ficar trocando, eu já coloquei vários vídeos aqui, eu adoro usar o boi, eu tiro a palavrinha masculina e fio o boi, se ficar ao, tem crase, não ficar, não tem crase, pronto, já passei pra próxima questão, vocês tem que aprender isso, ah, mas não sei nada, não consigo fazer nada, deixa ele em branco, em casa, você tem que treinar uma tecla de chute, eu já falei, não deixa a questão, a prova toda em branco, você tem que marcar a maior parte da prova, lembra do bate-papo que eu fiz com o Lucas aqui na sexta-feira? O Lucas falou que marcou a prova inteira, e o Lucas tirou 110 pontos líquidos, Lucas sabia da prova inteira? Não, ele mesmo falou que a parte de assistência ele quase não estudou, o Cucu Sim falou que não ia cair, e o Lucas sabia, ele sabia como que a banca deixava a questão certa, e como que a banca deixava a questão errada, o que o Lucas fez, acertou as questões, então você conhecer a banca vai te ajudar também a acertar ou não acertar questões, você tem a técnica do chute que ele falou também que utilizou, o que eu falei? A letra que você marca menos, porque só tem ceia, o que você tiver marcado menos, você chuta o resto tudo nela, você vai acabar ganhando mais pontos, porque não adianta você chegar na prova da Banco Sebrás e ter certeza de 90 questões que não adiantar a vaga nem sua, você não pode deixar o resto em branco, o Lucas acertou 110 questões líquidas, ele marcou a 120, então ainda errada o 5, perdeu mais 5 pontos, ficou com 110, mas ele marcou ela toda, você tem que pensar nisso, na hora da prova, você tem que marcar sua prova inteira se você quer realmente estar entre as vagas, não adianta passar para ficar no cadastro reserva, se você gostou dessas dicas, se inscreva, ajuda o canal, se você gosta um pouquinho de mim, dá um like, dá um comentário, pode ser qualquer comentário bobo, um oi, você vai estar ajudando o YouTube a divulgar mais meus vídeos, porque os vídeos com mais comentários, com mais likes, o YouTube sempre ajuda a divulgar, e você está com alguma dúvida, alguma pergunta como essa, vá lá no Instagram, ou deixa aqui embaixo nesse vídeo aqui, que eu sempre estarei aqui respondendo, se você quer fazer um simulado com 120 questões, tem que ir no canal, se você já fez simulado há muito tempo, faça de novo, mas quando você vai fazer esse simulado, vou deixar o link aqui na descrição, procure fazer um dia, que ninguém vai te incomodar por 3 horas e meia, como eu falei, você tem que treinar, fazer a prova no tempo da prova, tá, essa é a chave do sucesso, e eu tenho certeza, não desista gente, você, se você estudar um pouquinho cada dia, vai dar para você revisar todo o edital, você não tem que saber aprofundadamente a matéria, tem que saber superficialmente, conhecendo um pouquinho a banca, conhecendo as palavras-chave, e sabendo superficialmente, você vai fazer uma boa prova, você não pode desistir agora no meio do caminho, não desista, assista as aulas com calma, pouco a pouco vai entrando nessa cabeça, tá, boa sorte a todos, e até nossa próxima aula.